Fala rapaziada, beleza? Belezinha? Olha só gente, vamos direto ao assunto, o conteúdo que interessa aqui Há mais ou menos uns 3 anos atrás eu fui duramente criticado Porque eu fiz um vídeo, foi um vídeo bem estratégico Quando eu estava nos Estados Unidos, dizendo se vira sozinho, que era o título do vídeo Que eu falava para as pessoas irem para os Estados Unidos, mas não me procurassem Por quê? Porque eu tive uma amiga que tinha contatos de oficiais, da polícia e tal Nos Estados Unidos que me falou, Juninho, seu nome está na lista de procurados Toma cuidado com esses seus vídeos, porque tem muita gente dizendo Que você anda incentivando a imigração das pessoas, que você ajuda imigrante Eu fiquei com muito medo, fiz aquele vídeo de tipo, gente ó, se vira e tal Mas eu não podia falar isso no vídeo Ok, não interessa, fui duramente criticado, as pessoas falaram mal de mim Pararam de me seguir Ou seja, fizeram a minha caveira Hoje eu estou em Portugal, as leis são um pouco diferentes É ruim também incentivar a imigração ilegal, mas não é como nos Estados Unidos Por quê? Porque aqui a gente consegue legalizar as pessoas Hoje, para quem não sabe, em último vídeo eu comentei Já estou com a empresa aqui, muito trabalho É... Graças a Deus, não falta, não falta, não falta trabalho Falta gente para trabalhar Só que o que acontece? O ruim De mexer... Eu prefiro Eu, Júnior Santos, eu prefiro... Nossa, eu estou contra o sol Aí fica uma imagem... Assim fica melhor Mas como a gente está indo para cá Não tem como eu andar de costas É... Como eu sou brasileiro, gosto do meu país Gosto do... Da... Da... Da minha... Do meu povo Eu prefiro trabalhar com brasileiros Do que trabalhar com outra nacionalidade Só que o grande problema de trabalhar com brasileiro É que brasileiro é muito folgado Nós somos muito folgados Nós queremos tudo na mão Já fiz vários vídeos dando aquela indireta De que precisa de mão de obra aqui e tal Mas sabe o que o povo quer? O povo quer o seguinte Ah, Juninho Me dá um contrato Paga minha passagem e me leva É que eu vou trabalhar para você Velho, na moral Quantas e quantas famílias saem do Brasil Vão para fora Correm atrás Passam aquela dificuldade Se viram Aquele sofrimento emocional E tem gente que acha Que caga sorvete Que a gente vai simplesmente Ai, pegar pela mãozinha Colocar o todinho na boquinha O danoninho Meu, na moral, velho Na moral Brasileiro é muito bom de serviço E outra coisa É muito difícil confiar no brasileiro A maioria quer furar o nosso olho no trabalho Quer tomar nossos trabalhos Não sabem se sujeitar A trabalhar por dia Para alguém Ser fiel ao seu patrão Não sabem É, 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 é É Não entra na cabeça dele Que o seu patrão precisa de dinheiro Para pagar ele A galera está nem aí Vai no trabalho Daquele jeito Naquela pegada Meu, Portugal hoje tem uma demanda muito grande Principalmente esse vídeo tem um alvo Que é aquela galera Que trabalha em obra Em geral E principalmente se você for pedreiro Pedreiro, pedreiro, pedreiro Que reboca, faz tijolo, acabamento Você que sabe fazer o serviço de pedreiro Você não fica sem trabalho em Portugal Muito trabalho, muito trabalho Muito, muito Se você chega aqui hoje Amanhã você está trabalhando Não estou falando comigo Comigo trabalharia Se fosse pessoas que são especialistas na área de cerâmica Eu tenho trabalho Muito Mas eu não posso falar com você Vem Que eu vou te dar trabalho Não posso falar isso para você Tá, hoje Graças a Deus Os meninos que trabalham com a gente Todo mundo tem contrato Bonitinho Contrato de trabalho Todo mundo fazendo a manifestação No 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 SEF Tudo legalzinho Mas o que acontece Que tem muita gente Que é muito folgado Os caras Que a gente pega eles pela mão Vem meu filho Olha eu vou te receber Não Quer emigrar Tem sonho Tem muita gente que me manda mensagem Meu sonho é emigrar Me dar trabalho Não é assim Seu sonho é emigrar Corre atrás igual todo mundo corre Junta dinheiro Compra sua passagem Pesquisa Aluga um quarto Vai atrás Não vai faltar trabalho Quer realizar seu sonho meu filho Corre atrás dele Se você é um bom profissional Sabe trabalhar na área de construção Você não fica sem trabalho em Portugal Isso eu te garanto Tá Então olha só Regaça as mangas Muda esse jeito Essa cabeça pequena Ninguém vai fazer nada por você Se você não fizer Aquele salve Aquele abraço Vamos ali Trabalhar ali até 11 horas da noite Por quê? Porque não tem Não tem trabalhador aqui em Portugal Os brasileiros que querem Que é tudo na boquinha Então Fica complicado Vou ali Aquele salve E a gente volta essa semana aí Com mais vídeos Motivacionais